Vem junto pessoal, quem pediu esse vídeo aqui do Giovanni Rodrigues, ao vivo em tudo Nós estamos aqui em Feira de Santana, nosso mapa simulado, a divulgação de Vuz Top Show Quem pediu pessoal, foi o Biel, viu que pediu, um abraço pro Biel, família dele toda aí, todo mundo aí Tamo junto, os fãs do nosso amigo Giovanni Rodrigues, fãs, parentes, os caras que tocam na banda A garagem, estamos em frente a garagem, a garagem do Frank do Forró, o Luzão aqui do Giovanni Rodrigues Vou mostrar pra vocês aqui, bacana Pra ter essa garagem, você pode ter ela só você, Giovanni aí, mandar qualquer artista, mandar o vídeo pro canal Carlos Costa Depois que tiver, conseguiu 500 visualizações, opa, é só mandar pra mim tá, mandar pra mim aí o vídeo falando do canal Vai ter aí a sua garagem personalizada aparecendo em vários vídeos, que nem o Frank do Forró Tá aparecendo aqui no vídeo do Giovanni Rodrigues, tá vendo lá, bacana Isso aí, sem custo nenhum, aqui ninguém paga nada pessoal É só você mandar o link pra mim aí, certinho E mandar também, depois conseguir o ônibus com 500 visualizações Tem a carreta né, aí você pode ter uma garagem personalizada Tira muitas fotos pessoal, que essas fotos são todas com resumão Só tinha uma foto desse cantor Giovanni Rodrigues, uma foto pessoal Aí você deu pra fazer isso aí, deu uma ajeitada nela Deu pra fazer esse, este ônibus né Isso aí E assim, a gente tendo uma foto, a gente consegue fazer Viu pessoal, foto de capa de CD E ainda manda foto lá Você passeando no parque, você tomando banho Você tirando foto no espírito, não vai adiantar Foto arte, eu peço sempre Mandou foto arte, vai ser atendido Se você não tiver uma foto arte, vai lá no AD Studio É o cara que faz as fotos, beleza Um abraço pra minha amiga Virginia Lully Bora pra Cruz das Almas pessoal Cruz das Almas pra Lagoinho Agora não tenho certeza sabe Daqui a pouco já vamos saber Salvador Petrolina Bora É um desses dois destinos aí Tanto vídeo aqui que eu fiquei até perdido Mas acho que é Cruz das Almas Ou a Lagoinha, vamos lá Tudo na Bahia, vambora Aqui na Bahia Já tá o tempo já está mudando aqui no nosso simulador Pessoal, seguinte Lá vai aí Itabuna Salvador Então vou deixar aí o canal da minha amiga Virginia Lully Deixarei também o canal do meu amigo AD Studio Que você precisa de uma foto arte igual a essa daí E não foi ele que fez Mas você precisaria de uma Ele 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 é o cara que faz pelo preço Acessível Acessível Preço justo Pra você que tá começando Uma produção independente Beleza Tabuna Vitória Recife Caracaju Vamos lá Vamos lá Pra baixo Vamos lá Pra Cruz das Almas É Isso aí Pra Cruz das Almas Tirando muitas fotos Bacana, hein Show de bola Aí Estamos indo pra Cruz das Almas Direto pra Curio também Pra Vitória Vitória Isso aí Vamos embora Brincando de boneca Bacana Me dito pra vocês se inscreverem também Viu pessoal Vocês que estão sempre aí no canal Se inscrevam no canal Pra fortalecer o canal, hein O canal tá com 60 mil inscritos Vamos ver se a gente chega nos 100 mil inscritos Pra conseguir a placa do YouTube E fortalecer o canal, né Ajudar mais cantores Lembrando Que eu não cobro nem um tostão de ninguém Pessoal Também não ganhei nenhum tostão aqui, não Faço porque gosto mesmo Comecei a fazer Por diversão aí E foram pedindo, 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 pedindo Não pararam mais Estamos 4.300 vídeos Só voltado para bandas e cantores Tá nos ônibus, nas carretas E nos resumos É, bandas e carretas de agora Também nas garagens A divulgação nas garagens Garagens personalizadas Estamos aqui, ó Machado Farol Viaduto do Rio Paraguaçu Aqui na área de Da hidrelétrica Da usina de hidrelétrica Pedra do cavalo Do grupo Votorantim Aqui nesse mapa simulado Do nosso amigo Roberto Nestanho Ah, mas não tem isso aí lá Lembrando que aqui não é o mapa do Google É o mapa Que nossos amigos fazemos aí Pega o mapa dos gringos Aí para dar uma montada Porque o Brasil ainda não tem ainda Um cara que faz aí Assim, não tem dinheiro O cara que faz tem Não tem dinheiro Está caro para fazer um mapa E leva muito tempo Tem uma equipe grande Para produzir, montar, né Então não tem ainda, tá Tem um aí O cara está se virando aí O Wagner Mas ele Aquele que vocês já viram o vídeo Na parecida do Norte Negócio muito bem feito Mas ele está ainda Só no sul Não chegou nem em Minas Gerais No sul do sudeste Nem em Minas não chegou ainda Já faz seis anos Para você ver Que não tive dificuldade Agora esses aqui já estão prontos Praticamente prontos, né Ó, vim na pedra do cavalo Do grupo Votorantim A altura disso aí Que legal, hein Que bacana, hein Tirando um visual aqui, ó A barragem, né Vambora pessoal Embora que nós estamos atrasados Lá para o show aqui Pedra do cavalo Cadê, pedra do cavalo, velho Luz das almas Perto da usina Cadê do cavalo Então é isso aí pessoal Todo dia vídeos imediatos Nenhum vídeo é igual Todos são diferentes Se você conseguir 500 visualizações Vai ter uma carreta Se for em dez dias Vai ter a carreta O ônibus A carreta E ainda Vai ter um resumão Com todas as fotos do ônibus Essas fotos que eu estou tirando agora também Tudo num show design Com a música do cantor Tem dez dias Mas se não conseguir Paciência Vai pro mix Oi cavalinho Beleza aí Tira a foto aqui Com o cavalinho aqui Bota a cabeça aí Pra sair na foto Isso Comendo uma plantinha aí Comendo uma plantinha aí Comendo uma plantinha aí Tá certo As vaquinhas no curral Tá tudo certo Bora Pau na máquina Agora a cachaça é melhor A cachaça ficou famosa ali Cavalinho ficou famosa Vai pra O YouTube Que legal Tempo que até escurecendo aqui Isso Cruz das almas Tempo que já tá fechando aqui 11 horas da manhã Meio dia agora Aqui no nosso simulador Uma hora da tarde Já tá fechando o tempo É negócio pra fechando o tempo É negócio pra fechando o tempo Bem-vindo a cidade de Cruz das Almas Isso aí Bacana Vamos parar ali na garagem Então show de slide é mais ou menos umas 50 a 60 votos Quando é do cantor Só do cantor Entre o ônibus e a carreta Show Tá aí Frank do forró Bacana Tá aí a garagem dele Show de bola Divulgado aqui no vídeo do Giovanni Rodrigues Vamos entrar aqui pessoal Na garagem Meu primeiro bonde Põe a porta aí porteiro Abre a porta O cara tá dormindo hein Porteiro Corta porteiro Isso aí Bacana Fecha aí porteiro Que o negócio tá feio Olha Essa zoada aí É Que aqui é Guarulhos Pessoal Desce um avião aqui Esse deve ser um cargueiro De vez em quando Se tivesse um aí Valeu Fui